Eu tô feliz que a minha dona chegou aqui pra me dar comidinha, ó, pessoal. Alegria. Nossa, gente, tá bacocinho que tá aqui. Agora eu vou lavar. Vou recolher aqui o cocô dele, ó. Tá vendo? E vou lavar, né? Vou dar uma boa lavada aqui, gente. Eu lavo duas vezes por dia. Né, meu amor? Ih, pessoal. Eu tô aqui, ó. Tô toda alegre com a minha dona. Eita, gente, ele fica tão feliz quando me vê. Pensa no amor. E eu já tô gostando da minha dona, gente. Eu tô. Já tô gostando, gente. O que acontece? O Hércules ontem, ele fez um cocô aqui, gente. Ele pôs uma verme gigantesca. Aí eu liguei lá no veterinário, né? Aí eles vão mandar uma medicação pra dar pra ele. Porque... Ele tá com verme, né? Por isso que ele tá com essa barrigona. Aí ele colocou uma verme e ainda por cima ficou comendo as fezes dele, gente. Isso foi ontem. Então, eu vou esperar a medicação chegar pra me dar pra ele. Né, meu amor? Eu vou te contar a medicação, pessoal. Pra essas verme tudo ir embora. Ih, elas vão tudo ir embora. Olha como eu sou lindo, olha. Bom dia, pessoal. Gente, eu acho que ele já tá gostando de mim, viu? Ele não pode escutar a minha voz. Quando ele escuta a minha voz, que eu acordo cedo, né? E vou levar a ração pras preciosas, pras bolinhas de ouro. E também... Eu levo ração também pro... Pro meus dourados, né? Aí o que acontece? Ele escuta a minha voz, eu falando com as bolinhas de ouro. Aí ele fica todo animadinho, né? Aí ele pega, gente, e começa a latir. Ele já sabe, tá vendo? Já conhece a minha voz, né, meu amor? E assim, pessoal? E... E assim? Minha dona vai comprar uma roupinha pra mim, ó. Roupinha bem quentinha pra colocar em mim. Ela vai comprar uma roupa bem bonita. Agora eu vou deixar ele aqui andar um pouco aqui fora. Vamos andar um pouquinho? E hoje o tempo, gente, tá assim, ó. Domingão. Ó. Tá saindo solzinho. Que bom, né? Essa semana foi a semana toda de chuva. À noite também choveu. E hoje, graças a Deus, ó. Abriu um solzinho, né? Vamos ver se segura, né? Agora aqui, ó. Tô dando uma boa de esfregada. Já recolhi o cocô dele. Aí já deu uma esfregada boa, né? Um pouquinho ração aí, ele comeu que deixou. Ele tá passeando ali, tomando sol. Deixa eu ver onde ele tá aqui. Nosso guerreiro. Olha o nosso guerreiro aí, pessoal. Tô aqui tomando sol. Tô doidinho pra entrar pra minha casa. Minha casa por visada, gente. Que a minha dona vai fazer uma casa pra mim. Ela vai. Mas enquanto ela não vai ficar na minha casa, eu vou ficar aqui. É... Eu tô ali, ó. Todo lindo. Sem nenhum bicho, gente. Tem uns bichinho que eu vi agora, gente. Que morreu, mas tá grudado, né? Na pele dele. No pelo, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Eu vou começar a puxar, né? Porque tem uns que morreu. Ficou grudado, sabe? Não saiu. Mas, gente, morreu tudo. Todos os bichos foram tudo embora. Agora, ele vai tomar remédio pra verme. Eu agora recolhi o cocô dele aqui, que tava aqui. Tinha verme. Aí eu dei descarga, né? Tô pegando uma água aqui, ó. Pra poder jogar aqui pra tirar o excesso do sabão, né, gente? E é isso. Nem é, meu amor. E tô aqui, pessoal. Doidinho pra entrar, pra ficar com a minha dona, ó. Gente, ele gosta de mim, já sabia. Ele já pegou amor a mim, gente. Eu tenho um sangue... Como é que fala? Um sangue doce, né? Pra animais. E pra criança também, viu, gente? Eu tenho. E a minha dona gosta de mim, já, pessoal. Ela me amou, já. Minha dona já me ama, ó. E quando ela me viu pela primeira vez, eu lá no meio da rua, lá na gameleira, todo disto, no meio do lixão, ela falou, não, eu vou adotar você. Aí, agora, ela tá comigo aqui, tá cuidando de mim, ó. Como achou lindo, ó. Olha, pessoal. Irmãozinho do Hércules. E eu, seu irmão do Hércules, gente. Prazer. Prazer. Sou irmão do Hércules. Certo? Eu me chamo Guerreiro. Pra quem não sabe ainda, pra quem tá entrando no canal agora, eu me chamo Guerreiro, tá bom? E é isso aí. Agora, tirei toda... Tirei todo o sabão, né? Certo? Aí, agora, eu vou fazer o quê? Vou secar, né? Pegar o paninho seco. E vou passar lá no meu banheiro também, que ele fez xixi, né? Aqui no banheiro, gente. Enfim, aí eu vou secar agora. Né? Ficou tudo limpinho, cheirosinho. E é isso aí. E ele tá aonde? Onde ele tá? Lá, andando ali, passeando. Tá vendo? Como não tá chovendo, aí eu soltei ele, né? Deixei ele andar um pouco. Aí, eu vou prender ele só à noite. Vou deixar ele andando ali, ó. Mas ele não sai daqui, gente. Ele fica só... Onde eu tô, ele fica. Ele não sai pra longe, não. Ele só fica ali no cantinho. Encontrou alguma coisinha e tá mordendo ali, ó. Deve ser um gostinho de alguma coisa. E é isso. Olha, pessoal, a minha alegria pra tomar remédio. Olha isso. Olha a minha alegria pra tomar remédio. Alegria, alegria. Eu vou tomar remedinho. Eu vou tomar. Olha, gente. Chegou o remédio dele aqui, ó. Cadê aqui? Aqui o remédio. Ó. Aqui é um comprimido. Certo? Olha lá, ó. Alegria, brincando. Vê esse comprimido aqui, ó. Aí, o veterinário falou pra mim, é dividir, né? No meio aqui da medicação. Aí, eu vou dar a metadinha pra ele lá agora. E a outra metadinha, eu só vou dar daqui a 20 dias. Né? Que ele é novinho, mas ele falou que tem que ser só metade. Aí, daqui a 20 dias eu dou a outra metade, certo? Aí, eu vou dividir aqui no meio. E vou dar pra ele. Agora, né? Se Deus quiser, essa barriga dele vai baixar. As verme vai tudo embora. Né, guerreiro? Esse é meu guerreiro, pessoal. Guerreiro. É meu guerreiro aqui, ó. É guerreiro mesmo, viu, gente? Porque enfrentar a rua, quem dele enfrentou. A fome, a chuva, o sol, né? E tá aqui, ó. Tá vendo? Não foi fácil, né? Pro bichinho. Meu Deus. Bichinho na rua. E é, pessoal. Eu tava na rua. E agora, eu tô aqui com a minha dona. Minha nova dona. Olha lá, brincando. Olha que lindo. Ô, meu Deus. Olha que coisa mais linda. A minha dona vai comprar uma roupa bem quentinha pra mim. Vai comprar um brinquedinho pra eu brincar. Não é? E é. Minha dona vai. E eu gosto da minha dona, pessoal. Agora, vamos tomar o remédinho, né? Vamos tomar o remédio? Gente, é engraçado. Pra onde eu vejo, ele vai atrás. Ó. Balançando esse rabinho, a alegria dele. Ó. Ih, de mania. Ih, de mania. Ó, ó. Alegria. E é isso aí. Olha aqui, pessoal. Dividir aqui, ó. Tá vendo? Dividir aqui a medicação, ó. Já dei pra ele. Aí, eu vou guardar essa bandinha. Daqui a 20 dias, eu dou essa outra metade. Né? E é isso aí. Gente, os bichos estão andando aqui no chão. Olha só. Olha lá. Então, ele é difícil de morrer, né? E aí, eu vou guardar. E aí, eu vou guardar. Vamos lá. Você fugiu do galinheiro, foi, bolinha de ouro? Então fugiu do galinheiro, foi? Olha lá, gente, fugiu. Uma bolinha de ouro fugiu do galinheiro, olha. As outras lá. Eu não posso aparecer aqui que eles vêm tudo acima de mim, querendo folha verde. Ele já sabe, tá vendo quando eu vou na horta? E eu vou na horta aqui, gente. Vou pegar aqui. Eita, que desastre, meu Deus do céu. Gente, olha a situação disso. Ah, não acredito que fizeram isso no meu... Ai, meu Deus, eu não acredito, meu Jesus. Mas quem foi que fez isso? Ai, meu Pai de Celestial, gente. Olha a situação disso. Ai, Jesus. Chega a dar uma perna no peito. Será que foi a bolinha de ouro ali, gente? Eu não acredito que foi ela. Pior que foi, olha. Rapaz, destruiu o meu alface todinho. Olha isso. Que tragédia que ele fez, gente. Olha. Ai, meu Pai de Celestial, meu coração agora acelerou, viu? Não acredito tão bonito que tava o meu alface. Daqui uma semana, gente, eu ia colher. Eu toda feliz. Olha. Olha o desastre que ele fez. E agora já soltou mais outra. Gente, eu vou parar aqui e vou prender. Olha aqui, pessoal, o buraco aqui, ó. Quando eu fui pôr eles pra dentro, eles entraram tudo aqui, ó. Olha o tamanho do espaço. Devoraram, destruíram. Destruíram, né? Meu alface inteiro, gente. Vocês estão vendo? Minhas bolinhas de ouro me dando trabalho. Minha alface que eu ia comer semana que vem, gente. Agora não tem mais alface pra semana que vem. Olha lá. Eu peguei repolho, ó. Vocês viram, né? Tá no vídeo, tá até no canal. Olha como é que eles deixam, ó. Olha lá. Tá vendo? Como que fica, ó. Rapaz. Gente, eu saí agora aqui e vi esse desastre aqui. Nossa. E vou ser sincera com vocês. Não chorei agora de vergonha. De verdade. Não chorei de vergonha. Olha. E eles picotando todo o milho também, ó. E a inteligente aqui achando que eles não estavam bagunçando. Olha. Destruiu o canteiro mais lindo. Porque tem esse outro aqui, ó. Tá vendo? Mas esse era o mais bonito, gente. Que tava. Olha isso. Picotou tudo. Aí quando eu coloco o título que isso é um desastre, o pessoal fica metendo chicote em mim, gente. Porque é um desastre mesmo. Olha isso. Destruiu tudo, tudo. Não tem mais nem o que fazer aqui. Vou ter que arrancar o resto aí, porque não adianta mais. Ai, Jesus. Que situação. Olha, vou ser sincera com vocês. Não chorei de vergonha. Agora eu tô descendo aqui. E eu vou pegar aqui, ó. Fazer um refogado, gente. Olha. Como eles cresceram. Gente, eu plantei isso daqui como acelga. Por quê? Tava na embalagem acelga, né? E eu amo acelga. Comprei um pacotinho, plantei, brotou, foi tudo. Olha isso. A mata que tá aí. Porque eu já fiz várias mudas. Né? Aí eu recebi vários comentários do vídeo que eu postei ontem no canal. As minhas amigas aí comentando que... Que não é acelga, né? Isso aqui é... A safrão. É a safrão. Acho que foi a safrão, gente. Que falaram pra mim. Aí falaram pra mim que é bom refogado, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar aqui uns pés. Eu vou fazer refogado, porque... Eu vou ser sincera com vocês. Eu já comi muita hortaliça. Mas essa vai ser a primeira, gente. Entende? Elas tão enormes, ó. Essa daqui com certeza já vai brotar semente, ó. Então isso quer dizer que elas... Essas daqui já tá no ponto, né? Se eu não estiver enganada, foi a safrão que elas colocaram lá nos comentários. Certo? Aí eu vou tirar uns pés. Ó. Deus adeus como cresceu, gente. Olha isso. Ó. Olha isso como cresceu. Apesar de tá tudo montoado aqui um em cima do outro, ó. Mas cresceu muito, muito bem. Vocês estão vendo que lindeza? Ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar uns pés pra mim fazer um refogado. Igual as minhas amigas do canal falou, né? Eu quero até agradecer a cada uma delas aí que deixou os comentários. Né? E através delas é que eu vou fazer aqui o refogado, viu? Fui pesquisar também, né? Mas se não fosse as minhas amigas aí, gente... Eu não ia nem... Eu não ia nem... Eu ia perder tudo isso aqui, né? Aqui, ó. Vai dropar tudo aí. Ó. Gente, que lindeza que tá isso. Vocês estão vendo? Então... Olha esse pés. Olha a gostura desse pé, gente. E eu achando que era o meu... Minha selva, né? Olha que lindo que tá esse. Esse eu não vou tirar, não. Tá enorme, ó. Vou tirar mais outro aqui. Isso aqui. Ó. Tudo junto, tá vendo? Nossa, ficou lindo, né? Agora, já pensou se não tivesse tudo junto? Como é que não tava? Eu vou fazer só esses quatro pés. Vou refogar. Eu vou refogar, gente, só com alho e cebola. Esse aqui eu vou levar pra galinha. Esse aqui já saiu fora, eu vou levar ele também. Ó. Esse aqui tá lindo demais. E ver os olhos tão lindos, ó. Absurdo, tá? Gente, eu só tenho que agradecer, viu? A cada um de vocês. E se eu não estiver enganada, tá safrão, gente. Se não for, eu vou ver nos comentários. Eu vou deixar, tá? Escrito aí o nome correto, né? Que as minhas amigas deixaram pra mim. E agora, gente, eu vou aqui pegar... Pepino, né? As minhas amigas do canal falaram, Lucinha, esse pepino tá bom. Porque pepino é bom verdinho, né? E é isso, gente. Eu também gosto de pepino. Mas eu não gosto dele maduro, maduro, não. Eu acho que ele tá bom mesmo, ó. Olha isso. Ai, que coisa linda, pessoal. Gente, olha. Elas falam, Lucinha, tira. Porque tá no ponto mesmo, né? Então, vamos lá. Eita. Tá duro aqui. Consegui. Olha isso, gente. Que lindeza. Fazer uma salada agora. Olha. Olha em câmera lenta. Que coisa linda. Benza deu, olha. Vou fazer uma salada agora, já. E esse outro, acho que ele tá pequeno. Esse ainda não tá bom, não. Quase, né? Daqui a dois dias dá pra me tirar ele, eu acho. Agora esse aqui eu vou levar agora, gente. Pra fazer minha salada. Olha a saladinha de pepino. Meu Deus, que coisa boa. E tá assim a lindeza, ó. Só tem que agradecer, né? Olha isso. Que coisa mais linda. O tempo tá assim, ó. De manhã tava um solzinho. Abre um sol assim e depois vem chuva, tá vendo? Mas tá gostoso. E é isso, gente. Olha, meu primeiro pepino. Ai, meu Deus, que felicidade que eu amo pepino. Eu sou a louca do pepino. Gente, eu tô cheia de quiaba e ainda não fui colher. E tô sem tempo de colher hoje. Minha cebolinha também aqui, ó. Em todo lugar tem uma cebolinha. Tá ficando linda, ó. Aí eu vou colher também umas folhas aqui do nosso couve. Hoje eu vou fazer uma salada verde. Né? Vou colher aqui. Tchau, tchau, tchau. Olha, pessoal. Agora eu vou lavar, né? Higienizar direitinho. Vou cortar tudo pra fazer o refogado, tá? Agora eu vou fazer o refogado. Eu vou fazer o refogado com cebola e alho só, tá bom? Vou colocar banho de porco, certo? E é isso. Aí eu vou fazer esse processo. Enorme, não? Ia penduar todo, hein, gente? Eu ia... É... Perder, né? Não ia perder porque depois replanta a sementinha. E é isso aí. Vou fazer esse processo e já volto com vocês. Agora aqui eu tô refogando aqui a cebola e o alho, né? Vai fazer nossa refogada aqui. Eu ainda não consegui lembrar o nome, gente. O pessoal deixou aí nos comentários, mas eu acho que é açafrão. Se não for, eu vou deixar o nome certinho aí, viu? Depois eu vou dar uma olhada nos comentários. Eu juro da mente. Não consegui lembrar até agora. Olha, eu vou refogar bem aqui pra eu vir com o nosso estalo, tá? Primeiro eu vou refogar aqui, ó, o talo. Que eu não vou desperdiçar os talos, gente. O talo é só vitamina, né? Ó. Fiquei bem picadinho como se fosse couve, certo? Aí primeiro eu vou dar uma refogada aqui nos talinhos pra depois eu acrescentar as folhas, certo? Gente, eu quero agradecer demais a cada um de vocês aí que deixou nos comentários, né? Sobre a nossa cegua, que não é a cegua, né, gente? Muito obrigada mesmo, agradeço demais, tá? Agradeço demais, tá bom? A cada um de vocês aí. Se não fosse vocês, gente, ia ficar lá, viu? Eu ia deixar mais um tempo lá. Porque ela já tá no ponto, né, de fazer um refogado, né? Porque se ela crescer mais do que aquilo, ela já vai ficar apendoada. E é isso, ó. Vou deixar refogar mais um pouquinho e já venho com os nossos talinhos, né? Agora eu acrescento aqui, ó. Nosso talinho. Aí eu vou deixar cozinhar só um pouquinho aqui, né? E depois já venho com as nossas folhas. Porque as nossas folhas é mais rápido, né? Nosso talinho demora um pouquinho. E é isso aí. Daqui a pouco eu vou com vocês. Olha, já dei uma boa murchada aqui, ó. Uma boa refogadinha nossos talinhos. Agora eu venho com as nossas folhas. Tempera a gosto, tá, gente? No meu caso aqui, eu só vou acertar o sal, só isso. E nada além disso, tá? Só coloquei só o... A cebola e o alho. E vou acertar o sal e mais nada. Certo? Agora se vocês quiserem acrescentar temperinho aí, fica a gosto, né? No meu caso, eu gosto de sentir o gosto das folhas, gente. Não gosto de tacar temperinho, não. Em refogada, assim, quando eu faço. E é isso. Aí eu vou deixar aqui... Dar aquela murchada básica. Eu também não vou deixar ficar cozinhando muito, não. Certo? E é isso. Daqui a pouco eu já volto com tudo prontinho aqui pra vocês. Saladinha pronta, gente. Olha. Pessoal, pensa no pepino cheiroso. Ó. Cortei fatias bem fininhas. Pensa no perfume que é esse pepino, gente. Fresquinho. Eu já comi alguns pedaços. Muito, muito saboroso. Olha. Enorme. Aí eu tive que fazer só metade. Mas pensa na gostosura. Pensa no perfume. Ele tá no ponto, viu, gente? Não tá muito novinho e também não tá maduro, viu? Tá gostoso. E o perfume é demais, gente. Vale a pena, não vale não? Aqui direto da nossa horta. Nosso pepino, nosso couve aqui, ó. E é isso aí, gente. Só as gostosuras da natureza. Olha, pessoal, já tá no ponto aqui, ó. Não deixa ficar seco, sabe? Ó. Deixa ficar um pouco úmido. Ó. Tá vendo? Já tá no ponto. Pensa numa gostosura que tá isso aqui. Já aproveita muito, muito bom, viu? Vale a pena vocês fazerem assim do jeitinho que eu fiz. Porque se você estacar tempero, vocês não vão sentir o gostinho das folhas, né, gente? Vocês só vão sentir o gosto de tempero. Então, faça do jeitinho que eu fiz aqui, que é perfeito, certo? Já tá pronto. Cuidado o fogo. Tá bom demais da conta, gente. Misericórdia. Tá bom demais. Então, agora eu vou aproveitar o fogo aqui ainda e vou fazer uma farofinha. A minha farofinha de hoje, eu vou fazer ela só com alho e cebola. Certo? Que fica muito bom também. Olha, pessoal. Aqui tem alho e cebola com manteiga. Manteiga não, né, gente? Margarina. E tô refogando aqui. Coloquei uns pedacinhos de carne, gente. Essa carne aqui é de porco. Que eu assei ontem. Sobrou dois pedacinhos. Eu piquei e coloquei aqui dentro, né? Porque aqui na Lucinha Rocha, a gente não desperdiça nada. E já vai dar uma bela de uma farofa aqui, né? E é isso aí. Então, agora eu vou peneirar aqui a farinha, né? Porque a minha farinha tá um pouco com os caroços. E eu não gosto, gente. Eu gosto que fica bem fininha, né? Aí eu vou peneirar aqui a farinha, né? Pra gente finalizar aqui. Certo? Olha, pessoal. Comidinha pronta. Olha a nossa farofinha. Ficou subindo as paredes. Tão boa, gente. Finalizei ela com cebolinha e coentro direto da roça. Certo? Nosso foguinho continua aqui assim, ó. Tá febendo uma água, passar um café aqui. Tá muito frio. Olha isso aqui. Nossa farofinha. Vocês viram, né? Que eu fiz ela só com cebola, alho e dois filezinhos de porco que sobrou. Eu piquei e coloquei aqui. Certo? Tá uma delícia. Aqui vocês viram, né? Direto da horta aí da Lucinha Rocha. Aqui também, ó. Só as gostosuras. O pifinho tá subindo as paredes tão bom. Aqui, ó. Um franguinho gostoso. Finalizei também com cebolinha. O nosso macarão. Que tá subindo as paredes tão bom. E o nosso arroz com cenoura. Gente. Olha a quantidade de comidinha pra duas pessoas. E aí? O que vocês acham? Então é isso, gente. Aqui, ó. Comida pra duas pessoas, né? Eu sou assim, exagerada. Não consigo fazer pouca comida. Olha. Eu vou atacar na salada e aqui, ó. Acredito que eu vou ficar só aqui na salada e aqui. Certo? E é isso aí, gente. Só as gostosuras da natureza, não? E o nosso fogo continua todo vapor. Tá prontíssimo pra assar um milho. Acho que eu vou lá na horta depois pegar um milho e assar. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo pro canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer demais minhas amigas aí, gente. Que deixou aí nos comentários. Que era pra me fazer um refogado aqui das nossas folhas. Fiz, tá aqui, ó. Perfeito, gostoso. E agora eu vou comer gostoso, tá, gente? Muito obrigada mesmo por vocês deixarem nos comentários. Porque se não fosse vocês, eu não iria fazer o meu refogado. Eu ia ficar achando ainda que era a selga, gente. Pelo amor de Deus. Porque a selga, ela vai... Ela brota no meio uma bolinha, né? Uma bolinha assim, comprida. E eu tava esperando essa bolinha. E nada da bolinha vir. Ai, Jesus da Galileia. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo do fundo do coração. Por vocês terem me ajudado aí. E ter deixado nos comentários, viu? Agradecer mais do fundo do coração. Desejo pra vocês uma noite de muita, muita luz. E muita saúde para cada um de vocês. Que papai desabençoe a vida de vocês. E dos familiares também, certo? E é isso aí, meus amores. Minhas lindas, meus lindos. Meus amores, minhas amoras. Fiquem todos com o papai do céu. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir, não é mesmo? E é isso aí. Um enorme beijão para cada um de vocês. Pessoal, olha aqui meu prato pronto. Gente, olha isso. Eu falei que eu ia ficar só na salada, né? Mas resolvi comer um pouquinho de cada. Aqui eu tenho um arroz, certo? Tenho um pouquinho de macarão. Tenho uma farofinha aqui, ó. Temos nosso pepino, nosso tomate, cebola. Aí temos aqui, ó. A batatinha. Temos aqui também, ó. Um franguinho. Aqui também é franguinho. Aqui também é franguinho, certo? E também que eu sou a louca. Não fico sem, gente. Coentro aqui, ó. Eu piquei coentro, cebolinha. E aqui é o nosso refogado aí. Ó, que delícia. E agora, gente, eu convido vocês para vir almoçar comigo. E aí? Vocês querem vir? Pode vir, viu? Tem comida aqui à vontade para a gente comer. Ó. Agora eu vou provar aqui essa delícia. Porque isso é bom demais. Hum. Hum. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu estou comendo, viu? Para falar a verdade. E é bom demais. Misericórdia. Hum. Muito, muito bom. Jesus é bom demais. Mas eu vou plantar mais, gente. Amanhã eu vou catar mais para fazer outra refogada. Misericórdia. É uma delícia. O couve é bom, né? Refogado. Mas isso daqui é melhor ainda do que o couve. Misericórdia. Bom demais. E é isso aí, meus amores. Eu convido cada um de vocês para vir aqui almoçar comigo, tá bom? E é isso aí. E até o próximo vídeo, né, gente? Se Deus nos permitir. E é isso aí.